Eu estava com R$ 6.000 e eu consegui por R$ 600. Eu estava devendo R$ 15.000, tive desconto de 99%, ficou R$ 88,90. Meu nome é Leandro Leal da Silva, foi 96%. Está livre no mercado de novo, né? Tudo isso daqui cabe no bolso, dá para pagar graças a Deus se eu for levar meu nome. Para mim foi muito bom, uma oportunidade para eu pagar minhas contas e levar meu nome. Melhor em tudo, né? Poder fazer meus cartões de novo, ter crédito no mercado. Para mim é muito bom, foi ótimo. Meu sonho é financiar a casa para mim. Estou muito feliz que houve essa oportunidade. Olha, foi desconto que eu nem imaginava. É muito bom, você sai mais leve, né? Porque o nome da gente é tudo que a gente tem para o nosso futuro.